A Peregrinação, Fernão Mendes Pinto Capítulo 1 Do que passei em minha mucidade neste reino, até que me embarquei para a Índia. Quando às vezes ponho diante dos meus olhos os muitos e grandes trabalhos infortunios que por mim passaram, começados no princípio da minha primeira idade e continuados pela maior parte e melhor tempo da minha vida, acho, com muita razão, posso queixar da aventura que parece que tomou por particular tensão e empresa sua perseguir-me e maltratar-me, como se isso lhe houver a de ser matéria de grande nome e de grande glória, porque vejo que, não contente de me pôr na minha pátria logo no começo a minha mucidade, em tal estado que nela vivi sem pré-misérias e em pobreza, e não sem alguns sobressaltos e perigos de vida, me quis também levar às partes da Índia, onde, em lugar do remédio que eu ia buscar a elas, me foram crescendo com a idade, os trabalhos e os perigos. Mas, por outro lado, quando vejo que do meio de todos estes perigos e trabalhos me quis Deus tirar sempre em salvo e pôr-me em segurança, acho que não tenho tanta razão de me queixar por todos os maus passados, quanto de lhe dar graças por este só bem presente, pois me quis conservar a vida para que eu pudesse fazer esta ruda e tosca escritura que por herança deixa meus filhos, porque só para eles é a minha atenção escrevê-la. Para que eles vejam nela estes meus trabalhos e perigos da vida que passei no discurso de 21 anos em que fui 13 vezes cativo e 17 vendido nas partes da Índia, Etiópia, Arábia Feliz, China, Tartária, Macáçar, Samatra e outras muitas províncias daquele oriental arcipélago nos confins da Ásia, a que os escritores xins, siameses, gheus e léquios nomeiam em suas geografias por pestana do mundo, como ao de antes espero tratar muito particular e muito difusamente. E daqui por uma parte, tomem os homens motivo de se não desanimarem com os trabalhos da vida para deixarem de fazer o que devem, porque não há nenhuns, por grandes que sejam, com que não possa a natureza humana ajudada do favor divino e, por outra, me ajudem a dar graças ao Senhor Omnipotente por usar comigo sua infinita misericórdia, apesar de todos os meus pecados, porque eu entendo e confesso que deles me nasceram todos os maus que por mim passaram e dela as forças e o ânimo para os poder passar e escapar deles com vida. E, tomando por princípio desta minha peregrinação, o que passei neste reino, vi que, depois que passei a vida até a idade de dez ou doze anos na miséria e estreiteza da pobre casa de meu pai na vila de Montemor o Velho, um tio meu, parece que desejoso me encaminhara para a melhor fortuna, me trouxe à cidade de Lisboa e me pôs no serviço de uma senhora de geração a sás nobre e de parentes a sás ilustres, parecendo-lhe que pela valia, assim dela como deles, poderia haver-lhe feito o que ele pretendia para mim. E isto era no tempo em que, na mesma cidade de Lisboa, se quebraram os escudos pela morte de El Rey Dom Manuel de gloriosa memória, que foi em dia de Santa Luzia, três dias do mês de dezembro do ano de 1521, de que eu sou bem lembrado e de outra coisa mais antiga deste reino me não lembro. Atenção deste meu tio não teve o sucesso que ele imaginava, antes o teve muito diferente, porque a venda animei pouco mais ou menos que eu estava no serviço desta senhora, me sucedeu um caso que me pôs a vida em tanto risco que, para poder salvar-me, foi forçado sair-me daquela mesma hora de casa, fugindo com a maior pressa que pude. E ainda eu, assim tão desatinado com o grande medo que levava, que não sabia por onde ia como quem vir à morte diante dos olhos e a cada passo cuidava que a tinha comigo, fui ter ao cais da pedra, onde achei uma caravela de alfama que ia com cavalos e fato de um fidalgo para Stubal, onde naquele tempo estava o rei Dom João, o terceiro, que Santa Glória haja com toda a corte, por causa da peste que então havia em muitos lugares do reino. Nesta caravela me embarquei eu e ela se partiu logo. E, ao outro dia de manhã, sendo nós tanta avante como se zimbra, nos cometeu um francês coceiro e, aborroando conosco, nos lançou dentre quinze ou vinte homens, os quais, sem resistência nem contradição dos nossos, se sonhorearam do navio e, depois que o despejaram de tudo quanto acharam nele, que valia mais de seis mil cruzados, o meteram no fundo. E, a dezessete que escapámos com vida, atados de pés e de mãos, nos meteram no seu navio com o fundamento de nos levarem a vender a Larache, para onde se dizia que iam carregados de armas, que de Niaga levavam aos morros. E, trazendo-nos com esta determinação mais treze dias, banqueteados cada hora de muitos assoutes, quis sua boa fortuna que, no cabo deles, ao pôr do sol, houveram vista de uma vela e, seguindo aquela noite, marcados pela sua esteira como oficiais velhos práticos naquela arte, foram com ela antes do quarto da Modorras rendido e, dando-lhe três sorreadas de artilharia, albarroam muito esforçadamente. E, ainda que na defensão houve da parte dos nossos alguma resistência, nem isso bastou para os inimigos deixarem de a entrar, com o maior de seis portugueses e dez ou doze escravos. Era este navio, uma formosa náudio marcador de Vila do Conde, que se chamava Silvestre Godinho, que outros mercadores de Lisboa traziam fretada de São Tomé, com muitos açúcares e escravaria, a qual os pobres roubados que lamentavam sua desventura punham em valia de quarenta mil cruzados. Tanto que esses coçares se viram com presa tão rica, mudando o propósito que antes trazia, se fizeram na volta da França e levaram consigo alguns dos nossos para serviço de mariação danal que tinham tomada. E aos outros mandaram uma noite lançar na praia de Melides, nus e descalços, e alguns com muitas chagas dos açoutes que tinham levado, os quais desta maneira foram ao outro dia ter a Santiago do Cacém, no qual lugar todos foram muito bem providos no necessário pela gente da terra, e principalmente por uma senhora que aí estava, por nome de Dona Brites, filha do conde de Vila Nova, mulher de Alonso Pérez Pantoja, comendador e alcaide mor da mesma vila. E depois que os feridos e os doentes foram convalecidos, cada um se foi para onde lhe pareceu que teria o remédio de vida mais certo, e o pobre de mim, com outros seis ou sete tão desamparados como eu, fomos ter a Setúbal, onde me caiu em sorte lançar a mão de mim um fidalgo do mestre de Santiago, por nome Francisco de Faria, ao qual servi quatro anos, em satisfação dos quais me deu ao mesmo mestre de Santiago por seu moço de câmara, a quem servi um ano e meio. E porque a moradia, que então era costume dar-se nas casas dos príncipes, me não bastava para a minha sustentação, terminei em embarcar-me para a Índia, ainda que com pouco remédio, já oferecida toda a aventura ou mal ou boa que me sucedesse. Capítulo 2 Como deste reino me parti para a Índia e do sucesso que teve a armada em que fui. Aos onze dias do mês de Março do ano de 1537, parti deste reino em uma armada de cinco naus em que não foi capitão Mor, se não somente os capitães particulares das naus, os quais eram Nanau Rainha, D. Pedro da Silva, que de Alcunha se chamava o Galo, filho do Conde Almirante D. Vasco da Gama, na qual trouxe a ossada de seu pai, que é o rei D. João, que então estava em Lisboa, mandou receber com o maior aparato e pompa fúnebre, que até hoje se recebeu nenhuma que não fosse de rei. E Nanau São Roque, D. Fernando de Lima, filho de Diogo Lopes de Lima, alcaide moro de Guimarães, que logo no ano seguinte de 1538 faleceu em Ormuz, sendo capitão da Fortaleza. E Nanau Santa Bárbara, seu primo, Jorge de Lima, que ia por vida em capitão de Saúl. E Nanau Frol de Lamar, Lope Vaz Vulgado, capitão ordinário de viagem. E Nanau Galega, que foi a em que se perdeu depois P. Lopes de Sousa, um Martim de Freitas natural da Ilha da Madeira, que naquele ano mataram em Damão com mais 35 homens que levava consigo. E velejando todas estas naus pela sua derrota, prova Nosso Senhor que chegaram a salvamento a Moçambique, onde as chames de Invernada a Nau São Miguel, de que era capitão e senhorio um armador que se chamava Duarte Tristão, a qual partindo depois para o reino muito rica, desapareceu, sem até hoje saberem novas dela, como por nossos pecados ou outras algumas, tem acontecido nesta carreira da Índia. Depois de estas cinco naus terem sido todas aviadas e prestes para se partirem de Moçambique, o capitão da Fortaleza, que era Vicente Pegado, apresentou aos capitães delas uma provisão do governador Nuno da Cunha, em que mandava que todas as naus que aquele ano deste reino ali fossem ter, fossem a Dio e deixassem a gente na Fortaleza, pela suspeita que se tinha da armada do Turco, porque se então esperava na Índia, por causa da morte do sultão Bandur, rei de Cambaya, que o governador tinha morto o verão passado. Este negócio foi logo posto em conselho e se terminou por todos que as três naus que eram de El Rey fossem a Dio, conforme a provisão mandava, e as duas de mercadores fossem a Goa, por alguns requerimentos e protestos de incapação que seus procuradores sobre este caso já tinham feitos. Partidas as três naus de El Rey para Dio e as duas de mercadores para Goa, prova Nosso Senhor levá-las todas a salvamento. E surgindo as três na Barra de Dio a 5 de setembro do mesmo ano de 1538, António da Silveira, irmão do conde Surtelha Luís da Silveira, que então estava por capitão, as festejou e recebeu com assás de alegria, gastando largamente com todas de sua fazenda, assim em dar de comer a mais de 700 homens, como em outras mercês, dinheiros molas que fazia continuamente. E vendo a gente desta armada tanta largueza e abastança, e que afora isto lhe pagavam soldos e mantimentos, se deixou-lhe ficar quase toda por sua própria vontade, sem ser necessário para isso nenhum rigor nem pena de justiça, como sempre se restomou nas fortalezas em que havia suspeita de cerco. As três naus, depois de venderem ali bem as suas fazendas, se foram para Goa com sós os oficiais delas e a gente do mar, onde estiveram mais alguns dias, até que o governador acabou de despachar para Cuxim e daí, tomada a carga, se tornaram todas das cinco para o reino, onde chegaram a salvamento, levando também consigo em companhia outra nau nova que se fizera na Índia, por nome São Pedro, que veio por capitão Manuel de Macedo, que trouxe o basilisco e que cá chamaram o tiro de Diu, por se tomar aí na morte do sultão Bandur, rei de Cambaya, com mais outros dois do mesmo meteor, os quais foram dos quinze que o Rumocão, capitão-mor da Armada do Turco, trouxe do Suez no ano de 1534, quando deste reino foi Dom Pedro de Castelo Branco, nas doze caravelas de socorro que partiram em novembro. Capítulo 3 Como de Diu me embarquei para o Estreito de Meca e do que passei nesta viagem. Havendo só os dezessete dias que eu era chegado a esta fortaleza de Diu, fazendo-se nela prestes duas fustas para irem ao Estreito de Meca, a saberem a certeza da Armada dos Turcos de que já na Índia havia algum receio, me embarquei em uma delas de que ia por capitão o meu amigo por mil-me fazer grandes encarecimentos da sua amizade naquela viagem, fazendo-me muito fácil sair eu dela muito rico em pouco tempo, que era o que eu então mais pretendia que tudo. Confiado eu nesta promessa e enganado com esta esperança, sem porto diante dos olhos com o caro muitas vezes isto custa e com arriscada eu então levava a vida assim por ser fora de tempo, como pelo que supôs sucedeu por pecados meus e todos os que nela fomos, me embarquei com este meu amigo numa fusta que chamavam Silveira. Partidas ambas estas fustas desta fortaleza de Dio e navegando juntas em uma conserva com o tempo passás forte na despedida do inverno, com grandes cheveiros e contramonção, houvemos vistas das ilhas de Curiamúria e Abdalcuria, nas quais estivemos todo perdidos, sem nenhuma esperança de vida. E tornando-nos, por não haver outro remédio na volta do sudoeste, prova nosso senhor que ferramos a ponta da ilha de Sucuturá, uma légua abaixo, de onde esteve a nossa fortaleza que D. Francisco de Almeida, primeiro vice-rei da Índia, fez quando no ano de 1507 foi deste reino. E ali fizemos nossa aguada e houvemos algum refresco que por nosso resgate comprámos aos cristãos da terra que descendem daqueles que antigamente o apóstolo São Tomé converteu nas partes da Índia e Curumandel. Desta ilha nos partimos com o fundamento de apocarmos as portas do estreito e em nove dias de tempo de bonança nos pusemos na altura de maçoar onde, ao pôr do sol, houvemos vista de uma vela a qual seguimos com tanta pressa que ao quarto da prima rendido chegámos a ela. E querendo nós por via da boa amizade haver fala do capitão dela para nos informarmos dele do que pretendíamos saber da armada do turco, se era já partida de Suez ou que novas havia dela, a resposta dos danau foi tão fora do que esperávamos que, sem falar em palavra, nos assombraram com doce pelouros dos quais os cinco eram de falcões e roqueiros e os sete de berços afora muitas acabusadas que também nos tiraram como gente que não nos tinha em conta. E de quando em quando nos davam muitas gritas e apupos e capeando-nos com bandeiras e tocas nos mostravam de cima do chapiteu da popa muitos torçados nus esgrimindo com eles no ar para que nos chegássemos a eles. Com a primeira vista destas suas fanfarroniças ficámos nós algum tanto embaraçados e praticando os capitães ambos e os outros companheiros sobre o que se faria neste caso se concluiu por parecer dos mais que os inimigos se não fossem tanto a seu salvo mas que se trabalhasse tudo o possível pelo irmos gastando com a artilharia até que fosse manhã porque então nos ficaria mais fácil e menos perigoso o albarroalus o que assim se fez e dando-lhe caça todo o mais que restava da noite prova nosso senhor que já quase de manhã ela mesmo se rendeu por si com a morte de cento e quatro homens dos oitenta que nela vinham e os que ficaram vivos quase todos se lançaram ao mar tendo deste por melhor partido que morrerem queimados das panelas de pólvora que lhe nos lançámos assim que todos os oitenta não escaparam mais que só os cinco muito feridos dos quais um foi o capitão Danau o qual metido a tormento confessou que vinha do Judá de onde era natural e que a armada do turco era já partida de Suez com atenção de vir tomar a Dene e fazer aí fortaleza primeiro que cometesse a Índia porque assim o trazia o bachado do Cairo que nela vinha por capitão Mor num dos capítulos do seu regimento que o turco lhe mandara de Constantinopla e disse também outras muitas coisas particulares muito importantes a nosso propósito e entre algumas que nos disse nos veio a confessar que era cristão renegado maior quino de nação natural de Serdanha filho de um mercador que se chamava Paulo Andrés e que não havia mais do que só aos quatro anos quando se tornara Mouro por amor de uma grega Moura com quem era casado os capitães ambos lhe cometeram então se se queria tornar à fé e fazer-se cristão ao que ele respondeu tão duro e tão fora de toda a razão como se nascer e se criara sempre naquela maldita seita os capitães ambos vendo com o cego e desatinado estava este mal-aventurado no conhecimento da santa e católica verdade que lhe tratavam havendo ainda tão pouco tempo que fora cristão como tinha confessado crescendo-lhe a cólera com um zelo santo da honra de Deus o mandaram a tarde pés e de mãos e vivo foi lançado ao mar com um grande penedo ao pescoço de onde o diabo levou a participar dos tormentos de Mafamed em que tão crente estava e a nau com os mais foi metida no fundo por ser a fazenda fartes de tintas como cai e o pastel que não nos servia então para nada tirando algumas espécies de chamalote que os soldados tomaram para se vestirem como daqui fomos a maçoar e daí por terra à mãe do preste joão à fortaleza de eleitor daqui desta paragem nos partimos para arquico terra do preste joão a dar uma carta que António da Silveira mandara a um Henrique Barbosa feitor seu que lá andava havia três anos por mandado do governador Nuno da Cunha o qual com quarenta homens que trazia consigo escapara do levantamento de Chael onde cativaram Dom Manuel de Menezes com mais cento e sessenta portugueses e tomaram quatrocentos mil cruzados e seis nós portuguesas que foram as que Suelamão Baixá o viso-rei do Cairo levou com os mantimentos e munições da sua armada quando no ano de mil quinhentos e trinta e oito veio por cerca à fortaleza de Dio por lhes o rei de Chael mandar ao Cairo com cento portugueses de presente e dos mais fez mola o seu Mafamed como cuide que as histórias que tratam da governança de Nuno da Cunha dirão largamente chegando nós a Gautor uma légua abaixo do porto de Maçoá fomos todos bem recebidos da gente da terra e de um português que aí achamos por nome Vasco Martins de Seixas natural da vila de Óbidos que por mondade de Henrique Barbosa havia um mês que ele estava esperando para algum navio de portugueses com uma carta do mesmo Henrique Barbosa que deu aos capitães em que lhe dava as novas que tinha sabido dos turcos e lhe pedia que em todo o caso fossem ver alguns portugueses com ele porque importava muito ao serviço de Deus e de Alrei e que ele os não podia ir buscar porque estava naquela fortaleza de Gileitor em guarda da princesa Tigre Mahome mãe do preste com 40 portugueses que aí tinha consigo os capitães ambos puseram esta ida em conselho com os mais que para isso foram chamados e se assentou por parecer de todos que quatro soldados o fossem ver em companhia de Vasco Martins e levassem a carta que António da Silveira lhe mandava o que assim se fez e partidos os quatro dos quais eu fui um logo ao outro dia seguindo caminhámos por terra em boas cavalgaduras de mulas que o Tico Axi capitão da terra nos mandou dar por uma provisão da princesa mãe do preste que o Vasco Martins trouxera para isso com mais seis abixins que nos acompanharam e naquele mesmo dia fomos dormir a um mosteiro de oficinas nobres e ricas que se dizia Saltigão e como o outro dia foi manhã caminhámos ao longo de um rimo às cinco léguas até um lugar que se chamava Bitonto no qual nos agasalhámos aquela noite em um bom mosteiro de religiosos que se chamava São Miguel com muita festa e gasalhando da parte do priori e sacerdotes que nela estavam onde nos veio ver um filho de Bernagai governador deste império de Etiópia moço de idade de 17 anos e muito bem disposto acompanhado de 30 mulos e ele somente vinha em um cavalo agéasado à portuguesa com um arreio de veludo roxo franjado de ouro que da Índia lhe mandara ao governador Nuno da Cunha havia 12 anos por um lopo xanoca que depois foi cativo ao cair ao qual este príncipe mandara resgatar por um mercador judeu natural da Zubib porém quando este lá chegou achou já morto que dizem que mostrou muito sentimento e nos afirmou o Vasco Martins que ali naquele mosteiro de São Miguel lhe mandara fazer o mais honrado saimento que ele nunca vira em sua vida no qual se ajuntaram quatro mil sacerdotes afora outra maior cópia de neviços a que eles chamam Santileus e sabendo que fora casada em Goa e que tinha três filhas moças pequenas e muito pobres lhes mandara desmola trezentas oqueias de ouro que da nossa moeda tem cada oqueia doze cruzados há outro dia nos partimos deste mosteiro em boas cavalgaduras que este príncipe nos mandou dar com quatro homens seus que nos acompanhassem os quais nos foram agasalhando por todo o caminho esplendidamente e fomos dormir a umas casas grandes que diziam Bet-Nigos quer dizer casas de rei cercadas em distância de mais três léguas de ervoredo muito alto de aciprestes e cedres e palmeiras de dátilos e cocos como na Índia e continuando daqui por nossas jornadas de cinco léguas por dia por campinas de trigo muito grandes e muito fermosas e chegámos a uma serra que se dizia Vangaleu povoada de judeus gente branca e bem proporcionada mas muito pobre segundo o que nos pareceu dela e daí a dois dias e meio chegámos a uma boa povoação que se chamava Fumbau duas léguas da fortaleza deseleitor onde achámos Henrique Barbosa com os quarenta portugueses os quais nos receberam com muita alegria acompanhada de grande cópia de lágrimas porque ainda que como eles diziam ali estivessem muito à sua vontade sendo em tudo senhores absolutos de toda a terra contudo se não haviam por satisfeitos nela por ser aquilo desterro e não pátria sua e porque já ao tempo que aqui chegámos era muito noite não pareceu Henrique Barbosa saber a princesa da nossa chegada e ao outro dia pela manhã que eram domingo quatro dias de outubro nos fomos com ele e com os quarenta portugueses ao aposento onde a princesa vivia a qual tanto que soube que éramos chegados nos mandou entrar na capela onde já então estava para ouvir missa e pondo-nos em joelhos diante dela lhe beijámos o abano que tinha na mão com mais outras cerimónias de cortesia ao seu uso que os portugueses nos tinham ensinado ela nos recebeu com muita alegria e nos disse a vinda de vós outros verdadeiros cristãos é ante mim agora tão agradável e foi sempre tão desejada e eu todas as horas desses meus olhos que tenha no rosto como o fresco jardim deseja o burrifo da noite venhais embora venhais embora e sejam tão boa a hora a vossa entrada nesta minha casa como a da rainha Helena em terra santa de Jerusalém mandando-nos assentar em umas esteiras quatro ou cinco passos afastados de si nos esteve perguntando com a boca cheia de riso por algumas coisas novas e curiosas a que diziam que sempre fora muito inclinada pelo papa como se chamava quantos reis havia na cristandade se fora já algum de nós à casa santa e porque se cuidavam tanto os príncipes cristãos na destruição do turco e o poder que o rei de Portugal tinha na Índia se era grande e quantas fortalezas havia nela e em que terras estavam e outras muitas coisas desta maneira e das respostas que os nossos lhe davam mostrava ficar satisfeita e com isto nos despedimos dela e nos recolhemos ao nosso aposento e depois de haver já nove dias que aqui estávamos nos fomos despedir dela e beijando-lhe a mão nos disse certo que me pedes a de vos irtes tão cedo mas já que é forçado ser assim e de vos muito embora e sejam tão boa hora à vossa tornada à Índia quando lá chegardes vos recebo os vossos como o antigo salmão recebeu a nossa rainha Sabá na casa admirável de sua grandeza a todos quatro que nos mandou dar vinte oqueias de ouro que são duzentos e quarenta cruzados e mandou também um Nike com vinte pechins que nos veio guardar dos ladrões e provendo-nos de mantimento e cavalgaduras até ao porto de Arquico onde as nossas fustas estavam e o Vasco Martins de Seixas trouxe um presente rico de muitas peças de ouro para o governador da Índia o qual se perdeu no caminho como logo se dirá Capítulo 5 Como nos partimos de o porto de Arquico e do que nos sucedeu com três velas turques que topámos Tornados nós ao porto de Arquico onde achámos os nossos companheiros depois de estarmos ali mais nove dias acabando de esplanar as fustas e provê-las do necessário nos partimos uma quarta-feira seis dias do mês de novembro do ano de 1537 e levámos connosco o Vasco Martins de Reino e daqui ir a Santiago de Galiza e a Roma e daí a Veneza para daí se passar a Jerusalém e velejando desde uma hora antemanhã que saímos do porto fomos com ventos bonanças ao longo da costa até quase à véspera e sendo já tanto avando como a ponta do Cão antes de chegarmos ao Ilhão do Orsif vimos três velas surtas e parecendo-nos que seriam guelvas ou terradas de outra costa fomos guinando a elas a Vale e a Remo porque já neste tempo o vento nos ia acalmando e contudo profiámos tanto nesta ida que em espaço de quase duas horas nos chegámos tão perto delas que lhe enxergámos toda a apelação dos remos e conhecemos que eram galeotas de turcos pelo qual não nos tornámos a fazer na volta da terra com a maior pressa que pudemos como quem desejava de fugir do perigo em que já estava metido os turcos entendendo ou suspeitando nossa determinação deram uma grande guita e em menos de um crédito se fizeram todos à vela e burdejando por nossa esteira com as velas quarteadas de cores e muitas bandeiras de seda como o vento lhes ficava mais largo foram logo senhores do barlavento com que sem nenhum trabalho vieram arribando sobre nós e tanto que foram a tiro de berço dispararam em nós toda a sua artilharia e nos mataram logo nove homens e feriram 26 e ficando com isto as nossas fustas de todo mancas porque a mais equipação se lançou toda ao mar os turcos chegaram tanto a nós que das suas poupas nos feriam a bote de lança dos nossos em este tempo ainda havia 42 que podiam pelejar estes vendo que só no seu braço estava a sua salvação com tanto e muito esforço atacaram a capitania das três em que vinha Solomão Dragú capitão da morte da frota que a choraram logo toda de poupa à proa com a morte de 27 janísaros porém acolindo-lhe então as outras duas que estavam mais afastadas um pouco atrás lhe lançaram dentre 40 turcos com o qual socorro os nossos ficaram todos rendidos e de tal maneira foram tratados que do número dos 54 que eram por todos só 11 ficaram com vida dos quais ao outro dia faleceram dois que os turcos fizeram em quartos e para o triunfo os levaram pendurados nas pontas das vergas até à cidade de Moca cujo capitão era sogro deste Solomão Dragú que nos tomara e ao tempo que ali chegámos estava já na praia com todo o povo para receber o genro e dar-lhe os parabéns da vitória e tinha consigo um cassis seu Mulana que eles tinham por santo por haver poucos dias que viera da casa do seu Mafoma o qual em um carro toldado de seda com grandes bençãos e selás provocava aos ouvintes a darem muitos louvores a Mafamed pela vitória que dera contra nós aquele turco ali desembarcámos os nove que ficámos vivos todos presos em uma corrente e connosco também o Bispo Abixim o qual ia tão ferido que ao outro dia faleceu com mostras de muito bom cristão o que todos nos animou e nos consolou muito a gente do povo vendo-nos vir assim presos e conhecendo que éramos os cristãos cativos foram tantas as bofetadas que nos deram que em verdade afirmo que nunca cuidei que escapássemos dali com vida porque haviam pelo que o cassis dizia que ganhavam indulgência plenar em nos vituprarem e maltratarem desta maneira fomos levados por toda a cidade a modo triunfo com grandes gritas e tangeres onde até as mulheres encerradas e os moços e mínimos que lançavam das janelas muitas panelas de orina por vitupério e desprezo do nome cristão e já com a sol posto nos meteram em uma masmorra que estava debaixo do chão na qual estivemos dezessete dias com assás de desaventura e de trabalhos sem em todos eles nos darem mais que uma pouca de farinha de cevada para todo o dia e algumas vezes grãos cruz molhados em água sem mais outra coisa nenhuma Capítulo 6 Como os mais dos miseráveis de nós vínhamos maltratados das feridas que eram grandes e perigosas ajuntando-se a isto a desumanidade com que naquela triste prisão fomos tratados quando veio ao outro dia pela manhã dois do conto dos nove amanheceram mortos um por nome Nuno Delgado e outro André Borges ambos de boa geração e homens forçados por como estes ambos vinham feridos nas cabeças das feridas penetrantes e ali não tiveram benefício de cura ou de outro remédio algum isso foi a causa de que eles acabaram tão depressa O mocadão da masmorra que era o carcereiro daquela prisão tanto que os viu mortos deu logo rebate disso ao Guasilo da Justiça que entre eles é como corredor entre nós o qual vem em pessoa acompanhado de muitos ministros de justiça com um grande e tumeroso fausto e lhes mandou tirar os grilhões e as algemas com que ambos estavam presos e mandando-os atar com cada um sua coroa pelos pés os tiraram fora a rasto e assim foram levados por toda a cidade com grande soma de moços que os iam apedrejando até os lançarem no mar ao outro dia por onde ele estava para que o capitão o fizesse que o fizesse que o fizesse ao que o capitão respondeu pertencia com descender em peditório tão justo e tão santo e tão agradável ao profeta nobio mafamed pois ele só fará o que derá a vitória daquela presa a seu gerro e não o esforço dos seus soldados como ele dizia o que ouvindo um janízaro capitão de uma das três galeotas homem honrado e de muito ser entre elas por nome coja genal lhe respondeu quase-me nem cório do que lhe tinha ouvido em desprezo seu e dos mais que foram da nossa tomada mas quando melhor vos fora para a salvação da vossa alma partir-tes com os pobres soldados do vosso que vos sobeja que com palavras de hipocrisia querer-lhes roubar o céu como tentes por ofício fazer continuamente e se creis não levar as mãos vazias como dizeis para pôr o vosso interesse peitar-des os cassizes de Meca seja com o património que vosso pai vos deixou e não com os cativos que custaram muitas vidas dos que já estão enterrados e a nós os que estamos vivos muito em fio de sangue que vos eu não vejo a vossa cabaia tão tinta como vós podeis ver a minha e a destes pobres soldados que estão presentes a qual resposta dada tão livremente por este capitão em favor dos soldados o mulama cassis demou tão mal e falou tão soberbo e com umas palavras tão mal concertadas que afrontando o capitão genal delas e os mais soldados turques e mouros que estavam à roda uns e outros fizeram uma tão grande união com a gente do povo que o mulama tinha por si e com cuja afoiteza falava tão solto que durou todo aquele espaço que restava do dia sem se poder pacificar nem o herde em sofo capitão da cidade ser pedroso para isso de maneira que por evitar prolixidade e não meter nas particularidades deste caso que seriam muito largas de contar desta união se veio a travar entre eles uma briga tão áspera e tão acesa que veio a parar em mais de 600 mortes de ambas as partes e em ser saqueada mais de meia cidade e roubada à casa do mulama e ele feito em quartos e lançado no mar com 7 mulheres suas e 9 filhos e toda a mais gente da sua família que os soldados tomaram naquele fragante sem nenhum querer em dar a vida e nós os 7 portugueses que a este tempo como já disse estávamos na praça para nos venderem em lelão tomámos por remédio o mais certo de nossa salvação tornámos-nos a meter na masmorra sem que ministra algum de justiça ou outra pessoa nos levasse ou fosse connosco ouvemos que em um bocadão carcereiro dela nos meter das portas adentro nos não fazia pequena mercê esta tão áspera e tão perigosa revolta se vem enfim a pôr em paz pelo meio e autoridade do Soleimão Dragú capitão das Galeotas o qual quis tomar este negócio a seu cargo porque Herodin Sofo seu sogro e capitão da cidade estava a este tempo na cama maltratado e um braço que lhe cortaram na briga e dali a 13 dias em que a Cousa acabou de estar de todo quieta nos puseram outra vez em lelão com toda a mais presa assim de fato como de artilharia que se tomou nas fustas do que por então se fez bom barato e ao pobre de mim quiçá como menos ditoso coube em sorte comprar-me um grego renegado de que eu renegarei enquanto viver porque me tratou de maneira em só 3 meses que fui seu cativo que por 7 ou 8 vezes estive tentado para me matar como sonha se nosso Senhor me não fizer a mercê de meter da sua mão para lhe fazer perder o que por mim tinha dado porque era o mais desumano e cruel inimigo que nunca se viu no mundo no cabo de 3 meses prova nosso Senhor que receoso ele que por ser insufferível que perdesse o que dera por mim como alguns seus vizinhos lhe tinham já dito vendeu a troco de tâmaras por preço de 12 mil réis a um judeu por nome Abraão Mussá natural da cidade de Touro duas léguas e meia do Monte Sinai o Mundo 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 Sinai O que é isso?